Você que está acostumado a me ver pelas redes sociais, na internet, agora também vai me ver de um jeito diferente, na tela da TV. Sabe por quê? Na próxima segunda-feira vai entrar no ar o programa Escola na TV, inédito aqui em Jaguariúna. E eu não vou estar sozinha aqui não, viu? Os professores da Rede Municipal de Ensino gravaram videoaulas na casa deles e também aqui neste estúdio, para levar a educação para perto de você. A programação é feita totalmente para os estudantes que estão em casa por causa da pandemia do coronavírus. A ideia da Prefeitura de Jaguariúna é que enquanto as aulas estão suspensas, ninguém fique sem estudar. Por isso a gente conta com a Sky e a TV Artes, que apoiam o programa Jaguariúna Solidário. As aulas serão transmitidas pela TV Artes, canal 19.1, e pela Sky, canal 675, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia. E se você perder alguma aula, pode assistir à reprise todo sábado no mesmo horário. E olha, vocês terão aulas de Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Portuguesa, Inglês, Arte, Educação Física e várias atividades para os pequenos. Então, anota aí a programação. Toda segunda-feira, a programação é para a educação infantil. Na terça, Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Na quarta e na quinta-feira, Fundamental 2, do sexto ao nono ano. E na sexta-feira, para a turma da educação de jovens e adultos e do classe. Então é isso. Prepare o material, fique de olho na TV e boa aula! Tchau! 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 Tchau!